Salve galerinha, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer um teste com vocês sobre a nova versão do Windows. Para quem não está sabendo, o Windows lançou uma atualização opcional que para quem tem processadores Ryzen dá um ganho de performance, principalmente em jogos. Ele é uma versão nova do Windows que está sendo lançada que traz melhorias para processadores Ryzen 2, Zen 3, Zen 4 e Zen 5. Ou seja, os processadores da série 5.000, 7.000 e novos 9.000. Na prática é de todos os 5.000 até 9.000. Eu vou testar aqui como isso funciona num processador de desktop e nos de notebook provavelmente tem também o mesmo ganho. Esse ganho se deve a uma melhora na previsão, né? Branch Prediction que chama, é uma melhora na previsão do que o processador tem que fazer em seguida e isso acelera o processo e isso afeta mais ainda os processadores Zen 4 e Zen 5, ou seja, os 7.000 e os 9.000 que lançaram agora. No meu computador aqui eu ainda não atualizei, então vou mostrar para vocês aqui no Windows Update. Então aqui no meu Windows Update está mostrando aqui essa atualização 2024.8, visualização de atualização cumulativa para o Windows 11 versão 23H2 para a X64. Essa tradução ficou ruim. Essa atualização aqui KB504.1587. Essa é uma atualização que ela na verdade traz uma melhoria que já estava sendo implementada na versão 24H2 no Windows Preview, ou seja, na versão beta, a próxima versão do Windows. E aí como trouxe uma melhoria muito grande em desempenho de processadores AMD, eles já resolveram fazer só essa parte separadamente nesse KB504.1587 aqui para já lançar para o público geral. Então fazendo essa atualização você vai ter um ganho de desempenho. O que a gente vai fazer nesse vídeo agora? Eu vou abrir Counter-Strike e Rocket League, vou ver quantos FPS vai dar e aí vou atualizar para essa versão aqui com essa atualização cumulativa e aí a gente vai ver quantos FPS vai dar no Rocket League e no Counter-Strike após fazer essa atualização. Eu tenho aqui um Ryzen 7 5700X, é um Ryzen Zen 3. Eu vi muitos vídeos avaliando o Zen 4 e Zen 5, o 7700X, o 9700X, para ver se tinha ganhos e tinha muitos ganhos, mas eu não vi nenhum vídeo ainda falando sobre o Zen 3, que é a série 5000, para quem ainda está na AM4. Então vamos fazer os testes aqui, vou abrir aqui primeiro o Counter-Strike, aqui abrindo o Counter-Strike vamos verificar se vai dar algum tipo de ganho. Vou botar um treinamento com os bots aqui no mapa Memento, eu vi que é um dos mapas mais pesados aí a princípio. Vamos ver quantos FPS vai dar aqui no jogo. Aqui eu estou sem áudio, então eu vou na raça aqui ver se eu mato esses bots aqui. Vamos fazer uma gameplay aqui de uns 3 rounds mais ou menos só. Olha aqui, o quanto a média é de 116, 115... 117 de FPS médio ali. Flow 1% está dando 57, 0.131. Lembrando que eu estou gravando aqui, estou gravando usando o próprio OBS no computador, mas eu vou gravar também usando o OBS no teste depois de atualizar. Então não vai fazer diferença nesse ponto aí não. Tá bom. Então, encerrando aqui esse teste aqui, deu 135 FPS de média ali. Vamos para o Rocket League agora. Então aqui no Rocket League também, para ser justo, eu vou colocar com bots e vou colocar no mesmo campo, né? Para a gente poder ter um controle melhor aí dos FPS. Então eu vou deixar exatamente o jogo igual. Faz tempo que eu não jogo o Rocket League, então eu acabo de tomar uma surra desses bots aqui. 1 contra 3. Vamos iniciar aqui o benchmark. Então iniciou aí o benchmark. Vamos jogar aqui uns 2, 3 minutos, para ser um pouco mais representativo. Não é muito tempo que eu não jogo isso aqui, cara. Tem uns meses já. Aí, fazer um golzinho, né? Para ver quantos FPS. Então, o Rocket League é um jogo bem mais leve, mesmo gravando aqui a tela. Está dando aí 237 FPS de média, né? Com 1% load de 74, 75 FPS. Meu PC é um Ryzen 5700X, com uma 3070. E a 3070, na verdade, ela está limitada. Está limitada ali o gasto de energia, para ela não ficar muito quente. Então, ela está gastando, você me dá 130 watts só. Eu acho que é 75% do que ela é capaz. Se você soltar ela, deixar ela original, ela gasta até 230 watts. Acho que até mais do que isso. E ela fica topada em 80 e poucos graus. O cooler fica muito barulhento. Então, eu prefiro... Ih, também é gol do bot. É raro. Eu prefiro limitar a placa de vídeo e rodar ela mais fresquinha assim, gastando menos energia. Ela é bem mais eficiente assim, se você limitar. Só mais 20 segundinhos aqui, ver se eu consigo fazer um gol em 20 segundinhos. Ixi, não vou conseguir fazer nada. Ih, foi fácil. É, exatamente 20 segundos. Então, beleza. Deu aqui 237 FPS de média, 81 ali de 1% do outro. Eu vou atualizar o Windows, para essa versão nova, e a gente vai rodar os mesmos testes de Counter Strike, depois Rocket League. E aí, você continua aí no vídeo, já deixa o like, continue aí para ver o resultado do teste. Então, aqui, acabei de instalar. Vou reiniciar agora o computador para concluir a instalação. Lembrando que toda atualização do Windows, você tem que reiniciar o computador para concluir a instalação. Então, aqui, meus amigos, instalação concluída. Você pode ver aqui, você está atualizado. Se você estiver na dúvida, se você já tem essa atualização ou não, se você tenha baixado sem querer, é só vir aqui em histórico de atualização, e aí, aqui na lista, atualizações de qualidade, vai estar aqui, visualização de atualização cumulativa, não sei o que e tal. Nesse histórico, ele mostra todas as que você atualizou. Essa aqui é a KB 504 1587. Então, vamos para os testes aqui. Vamos primeiro para o Counter Strike ver se teve alguma diferença de desempenho. Então, aqui, já com o CS aberto, antes da gente iniciar a partida aqui, a gente vai fazer também treinamento na Memento, vamos repassar aqui a média de FPS nos jogos. Então, no Counter Strike, a gente teve uma média de 134.9, 135 FPS, com 1% low de 60 e o 0.1 de 23. E o Rocket League, a gente teve uma média de 237 FPS, com 1% low de 82 e o 0.1 de 21. Então, vamos lá chamar os bots aqui de novo, para a gente jogar contra os bots aqui. De novo, vou estar sem o som aqui, só na intuição aqui, para matar esses bots. Vamos deixar do mesmo jeitinho que eu deixei da outra vez, com o OBS na outra tela aqui. Aí, pegando cada vez aqui. Então, por enquanto, olha lá, 135 FPS, a mesma coisa de antes. Cadê? Ele desceu aqui. Rapaz, sem ouvir, é muito difícil jogar Counter Strike, peraí. Nossa senhora, não tem que saber não. Pronto. Então, deu aqui 133 FPS. Saí aqui do Counter Strike e vamos para o Rocket League. Então, aqui no Rocket League, vamos lá, fazer a mesma coisa. Primeiro, vamos chamar o jogo aqui com os bots. Mesmo mapa. e vamos iniciar aqui o teste. Pronto. Começou o benchmark ali. Vamos lá. Isso é sem áudio de novo. Eita, tomei um gol. Também não. E esses bots são ruins demais. Eles são ruins demais, mano. É, está dando 238 FPS de média. Não teve ganho de nada aqui. Teste encerrado. Vou colocar os números aí na tela. Antes da atualização, a gente teve uma média de 135 FPS no Counter Strike. E depois da atualização, a gente teve uma média de 133 FPS no Counter Strike. Então, teve aí uma queda, na verdade. Mas eu acho que está dentro da variação do jogo. Enquanto que no Rocket League, a gente teve uma média antes de 237 FPS. E agora deu 237 também. Nossa, deu a mesma coisa. Então, não mudou nada para quem tem um Rising da série 5.000. Não fique muito animado. Pelo visto, foi uma melhoria que afetou apenas os processadores 7.000 e os 9.000. É um update que não vai afetar a gente que tem Rising 5.000. Beleza? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, esse teste aí, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E falou. Te vejo no próximo vídeo. Valeu.